E aí galera, gamer aqui, quem vos fala? Ramuri, bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou estar trazendo um vídeo um pouco diferente aqui no canal, um vídeo mais casual, porque, cara, eu me deparei com um problema muito sério no Skyrim, um dos problemas, só que esse aqui tava difícil, que é a luta do Mirac. Muita gente deve ter feito essa luta, bugado, encontrado outras maneiras de resolver, só que eu encontrei uma maneira que achei que foi a mais efetiva, funcionou direitinho pra mim e resolvi o problema, né? Então, sem mais de longa, eu vou dar aqui um loadzinho, antes da luta, pra estar falando também a respeito do problema que ocorreu aqui. Seguinte, galera, tá lá o Mirac, boladão, e, gente, quando você vai fazer a luta do Mirac, tem uns momentos do jogo em que você bate nele, ele fica com pouca vida, ele vai ali pra uma dessas pozas de... sei lá que porcaria é essa, e daí ele acaba matando um dragão e sugando a alma dele. O problema no bug aqui é que não é ele que suga a alma do dragão, é a gente que suga. E eu vou mostrar pra vocês direitinho esse rolê aí, que é uma porcaria, cara, é uma tremenda de uma porcaria. Por causa disso, ele fica invulnerável, você não consegue matar ele. Tem mods que conserta isso, mas com mods você não pega a conquista. E o maior objetivo aqui é pegar a conquista, que eu peguei a conquista, felizmente, né? Mesmo usando o comando que eu vou mostrar pra vocês, né? Agora vamos bater nele aqui. Cadê... aqui, aspecto do dragão. Vou dar um xabal, ó, e... Agora vamos lutar de igual pra igual, ó. Nem me arranha direito, tô com uma armadura muito boa. Então, não tava ficando em primeira pessoa, agora ficou. Tá, vou derrubar ele aqui e mostrar pra vocês, que tá no modo master, né? Então no master aqui é barra, mano. Os bichos aguentam a porrada demais, né? Ó, chegamos na parte aqui, ó. Lá vai ele. Foi pra poça de coisa. Aí vem o dragão. Aí vocês vão ver agora o bug acontecendo, ó. Olha lá. Ele ficou invulnerável. Olha o efeito que tá dando na tela. É aquele efeito que acontece quando você absorve uma alma de dragão. Aí ele fica invulnerável. Aí o que nós vamos fazer aqui pra consertar esse bug do satanás? Ó, ele fica até em primeira pessoa pra ficar melhor. Mira nele. Clica nele, ó. Tá vendo? Apareceu o código dele. Tem um código do dragão ali, ó. Por exemplo, que é outra coisa. E tem um código dele. Aí vocês viram até que eu fiz os testes pra dar certinho, né? Vamos lá, ó. Reset. Opa. Health. Reset health. Pá, a vida dele encheu. O momento que a vida dele enche, Xablau. Consertou. É isso. É só matar o meliante. Fazer isso todas as vezes que ele... Ficar coisado lá. E é um sucesso, mano. Agora eu vou mostrar aqui como é que... Porque eu gosto de Orc e Guerreiro, mano. Olha que combinação linda. Cadê? Fúria Berserker. Tá no Master, né? Eu não tô jogando o lendário, porque o lendário é um absurdo. Olha lá. A rata tá tomando um dano absurdo aqui. Vem cá, safado. Deixa eu pegar um impulso aqui pra dar mais dano. Ó, já ficou invulnerável de novo. Aí, galera. Tem um outro final que eu tô ligado, que eu fiquei sabendo, mas eu acabei não fazendo esse final, não liberando essa opção. Que é um final em que você submete ele, você salva o Miraki e dá... Senta o sarrafo no deus antigo aí, no Cthulhu aí, ó. Ó, o bicho tentou se esconder do cara, mas não dá pra se esconder de um bicho que tem tanto olho, né, mano? Então é isso, galera. Basicamente isso aí que vocês têm que fazer pra consertar o bug. É só esse comando. Discarem é um jogo que, diferente do Minecraft, usar comando é válido. Porque, infelizmente, ele é um jogo que tem muito bug. E, cara, The Elder Scrolls é uma franquia que sempre esteve à frente do seu templo, não importa o título, cara. Eles sempre fizeram coisas absurdas demais pras épocas deles, entendeu? Mas eu creio que o The Elder Scrolls 6, o Red Falco, vai vir aí. Com certeza. Além dos bugs, que vai ter considerado um bug aqui ali, mas eu acho que ele vai ser mais... bem construído. Porque, pô, estamos numa era que dá pra fazer jogos absurdos. Então eu espero que ele saia bem lisinho comparado ao Skyrim, cara. É complicado. Mas é isso, galera. Espero ter ajudado. Foi difícil achar esse negócio aqui. Não foi tão fácil. É mais gringa mesmo. Você vai procurar na gringa, você acha até mais fácil. Mas como a gente é BR, às vezes acaba não encontrando de maneira simples. Então eu decidi fazer mais um vídeo aí pra ajudar vocês com esse comando. Espero que tenha sido útil. E, bem, antes que alguém aí no canal peça uma série ou alguma coisa de Skyrim, não adianta, gente. Skyrim já tem tanta coisa aí no YouTube. Infelizmente, no YouTube BR não tinha essa solução desse problema, né? Tinha algumas coisas aí meio difícil de achar, outras um pouco mal feitas, então eu decidi fazer essa. Então espero ter ajudado. Então é isso aí. Falou e até mais. Fui!